Música Foi valente capoeira Me bate pra nunca mais voltar Deixando muita saudade E até hoje vai chorar Nem se não há cegueiro E ao meu medo eu a derrotar Foi valente mandingueiro A cair e alimentar Não subestimado mais fraco E por mais forte rebaixar Mais um destino Um dia me fez chorar Eu meto e parto pra longe Vou pro céu pra onde eu morar Mas a vida é assim mesmo Eu só posso relamentar Eu não peito a esperança Um dia meu mestre eu reencontrar Lá no céu tem três estrelas Uma é brimba Outra é pastinha Outra é mestre gigante Com toda a sua força e valentia Lá no céu Lá no céu tem três estrelas Uma é brimba Outra é pastinha Outra é mestre gigante Com toda a sua força e valentia No céu eu vi No céu eu vi calcinha verde E o saudoso mestre Paraná Eu vi mestre Cândiquinha Vem dar o visouro O que for a sua fuera Uma é brimba Quando otim partida E a sua força Bolinho Adão O que é Uma é uma é brimba Por mais uma é brimba Momento Uma é bimbo, terra é pastinha, outra é mestre gigante, com toda sua força e valentia. Lá no céu, no céu tem três estrelas, uma é bimbo, terra é pastinha, outra é mestre gigante, com toda sua força e valentia.